Fala galera, beleza? E quem fala é o quanto Se eu vou mostrar mais um vídeo E hoje eu vou mostrar pra vocês Que hoje eu fiz umas mudanças Aqui no Mind E olha o que que aconteceu Pera aí Galera, no meu mundo É essa aqui E olha o que aconteceu Eu mudei de nome do Da minha espada E olha Que tem muitos itens E o nome da minha espada é E o nome da minha Do meu mapa é Super Contra Powers E o nome do meu canal é antigo E olha galera, botei a placa com O nome de Casa do Contra Que é o nome Que eu dei porque Aqui é um lugar simples que eu Faço Aqui eu Conserto várias coisas Não vou utilizar muito Nos vídeos Aqui é um baú de coisas Ignora isso E as vezes galera Ou faço umas construções Meio bosta Tá ligado? Ó Fiz uma decoração Do Nether E ficou muito ruim Fiz uma água infinita Fiz isso aqui E vou ter placa aqui Que é Ponte do Contra Aqui é O que é isso? É um negócio Brilhando Aqui é Bioma de Acácia Que é ali E ali é a minha casa Que eu tava fazendo a construção Eu tava no primeiro episódio Aqui galera Encontramos uma menina No episódio passado Então Vamos lá Pra série O que que eu faço Nessa Nessa jossa É muita coisa Pra eu fazer Não preciso Disso Não preciso Da rocha Nossa galera Muita coisa Tá ligado? Ó Fiz flash Fiz tudo X tudo Minha Minha prima Tá assistindo O preço Do Precita Como que é assim? Ou então É preço do pedaço Alguma coisa assim Ó E como dá pra ver A bigona Tá Quebrando Porque Vocês não conseguem ver Mas eu vou provar Pra vocês Que vai tá quebrado Quer ver? Viu? Tá muito danificada Eu usei muito Bigona Viu? E agora O que que eu faço? Vixe Sei lá Que é o que eu faço Mano Eu preciso de quartos Pra fazer construções maneiras Pra fazer nessa série Mano Ih Não sei qual Galera Fala aí nos comentários É Quais construções Que eu devo fazer Com quartos E woods Que é madeira Inglês Se vocês puderem Eu deixo meu seu like E não se inscreve De você Em mim Beleza? Fui E E Tchau